Executivo, Fundação Maheim Hateten, atuação para o caso crime Sira, na competência Polícia Nacional Timor-Leste e no Serviço Nacional de Inteligência. Diretura, Executivo, Fundação Maheim, Nelson Belo avalia, durante o membro do Serviço Nacional de Inteligência Sira, sempre há a atuação na capturação para o caso crime Sira e terreno. Executivo, Neateten, atuação na capturação para o caso crime Sira e competência Polícia Nacional Timor-Leste. O Serviço Nacional Inteligência. Nelson Belo afirma, lei número 6, barra Rihon Rua Ualu, cona da Sistema Nacional Inteligência República Democrática Timor-Leste, e a instituição PENITELI, SNI, no FFDTELI, não dar instrumentos de garantir a ameaça interna ou externa, mas BIDI dá com a competência. Foi na lei, o primeiro-ministro Caira Lassana Guzmão declara, SNI e SNI, na Serviço Nacional de CII, lá os atuação que a captura EMA. Enquanto a lei número 6, barra Rihon Rua Cia, cona da estabeleção SNI e KSNI, e artigo 7, SNI, e a responsabilidade que produz informação, contribui a segura independência, interesse nacional, segurança externa, inclui garante de segurança interna, onde prevê sabotagem, terrorismo, espionagem, no crime organizado, nem a natureza, para destruir o Estado de Direito, estabelece. Ezequiel Freitas e Lugayu RTT ali.